Se você procura tranquilidade para sua família, conheça o loteamento Chacras Vista Alegre, situado nos Cristais, Ponte Alta, zona rural de Viçosa, com localização privilegiada a somente 2,5 km da UFV e apenas 300 metros da BR-356, que liga Viçosa a Coimbra. Chacras de 1.000 a 2.000 metros quadrados, já com infraestrutura toda pronta para o começo das obras. Calçamento com bloquetes. Água de poço artesiano. E energia elétrica para todas as chácaras. Não perca esta oportunidade. Adquira logo sua chácara a partir de apenas 160 mil reais. Se quiser, financie direto com o proprietário. Chacras Vista Alegre. O melhor lugar para se morar.